É, Bruna, hoje chegou o dia da gente falar um pouco sobre fraudes financeiras. A gente viu que fraudes agora no ambiente digital subiram 70% das transações online. Acabou de sair agora um índice de confiança e segurança digital do primeiro semestre agora de 2022, lançado por um instituto chamado SIFT, que é uma empresa global de prevenção de fraudes que fica nos Estados Unidos. Esse aumento, esse acréscimo de 70% da taxa de ataques de fraudes para pagamentos de fintechs, são as transações que foram efetivamente bloqueadas no total das operações das empresas. O que dá para ver aí é um proxy para você ver o aumento que foi verificado. E aí é importante a gente saber quais têm sido os principais targets, quais têm sido os principais alvos. Primeiro de tudo, está totalmente focado nos pagamentos de modalidades alternativas. Primeiro, o cliente preferencial foi carteiras digitais, com aumento de mais de 200% nas fraudes em 2021. Depois vieram as fraudes relacionadas às exchanges em criptomoedas. E aí um preferido aqui da casa, aqui do nosso canal do YouTube, que a gente vê muito, é o Buy Now Pay Later, que teve um aumento de mais de 50% ano a ano nas taxas de ataques. É impressionante o que está acontecendo. E isso sem falar, obviamente, no que está acontecendo com investimentos. A gente viu também um número de scams, um número de fraudes relacionados a investimentos criptográficos muito grandes, um volume grande de milhões de dólares perdidos em investimentos que foram, na verdade, esquemas. E o paralelo disso, que parece que está tendo uma mudança, é um número menor de golpes telefônicos. Os golpes telefônicos estão caindo, os golpes digitais aumentando. A gente até falou sobre isso aqui, vai aparecer em algum lugar, sobre o Buy Now Pay Later. Acho que no cenário dos Estados Unidos, que eles estão se acostumando com essa modalidade que, no fundo, é um parcelamento, ou crediários, que tudo que é muito novo fica mais suscetível à fraude. E aí vocês podem fazer isso, acompanhar, continuar acompanhando aqui com a gente. Então se inscrever no canal, ativar o sininho, porque vai ter sempre mais conteúdo sobre isso por aqui. E até semana que vem. Tchau, gente.